Oi, é o... Vai. Como é que é isso? Como é que é isso? Não é bom. Está fechado. Espera aqui. Vou ver se eu posso encontrar um caminho. Uh... 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 Parece que isso me chegará lá. Wow. Ah! Ah. 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 A ver... Ah. 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 Oop. Come on. Oh. What the fuck am I supposed to get? Oh, whoa. O que é que eu estou indo para? Oh, shit. Oh, shit! C'mon! Oh! Shite! F***ing high! Quick! Oh! F***ing hell! Shite! I didn't see it! Open fire! F***ing north! Alright, what's going on now? Oh, you dickhead! We're here somewhere! Yeah. Ah! Nate, open the door! F***ing. Move in! Show yourself! No, you are nice! He's dead! Down here! Down here! Giraffe! Damn it! F***! Where's that? Alright. Oof! Straight in there! Where's that from? Ah! Oh no! I can't see anyone! No! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh! Não, não vou... Não. Ah! Oh! Estou atrás! Bem... Guess who had that one covered? Onde está agora? Aqui? Dê-me um boost. Eu acho que posso chegar a essa lada. Onde? Oh. Onde? É um malo que você sentia algo assim. Aqui você vai. Eu nunca vou fazer nada para você. Boa noite. Onde está? Onde está? Vamos lá. Vamos lá. Qualquer dia agora. Eu só não quero fazer isso. Isso foi chivalrous, hein? É, não é morto. Você tem que pedir para isso. Não. F*** você, homem. F*** você, homem. F*** você, homem. F*** você. Não. Não parece que as coisas estão indo muito bem para a Resistance. Não. Não. Eu não gosto de esses cumpridos. Não? Não, acho que talvez nós Nós devemos ir para o hotel de uma maneira diferente. Para evitar essa equipe. Desculpe, você tem uma plana para ir com essa granada? Sim, eu tenho. Eu vou ir ao lado desse lado e romper essa pequena parte. Você esquece de alguém? Eu preciso que você tenha cuidado com ele. Eu preciso que você tenha cuidado com ele. Mas faça isso tranquilo. Faça isso tranquilo? Você tem certeza sobre isso? Desperados, certo? O que é isso? Desperados, certo? Desperados, certo? Eu não queria ouvir o que ela disse. Eu nem falo nada para mim. Desperado, não. Não. Não, vem. Tem um. Desperado. Desperado,니am. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada a gun. O que é isso? 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 É, eu acho que esse é o final. Bom. Bem, isso é um hotel. Agora nós temos que encontrar uma caminho. Eu acho que esse é o nosso melhor bat, dê-me um boosto. Você tem. Ok. Você tem? Sim. Vamos lá. Ok, parece que está claro agora. Não há outro caminho? Não há daqui. Oh! F***. Vamos ver isso. Ensure que está funcionando. O que é isso? Alright, I'm in! Oh! Oh, shite! Oh, crap! Die! Oh, boy. Here we go. I'm nuts! Come on, you fucker! This way. This one. Oh, that was unpleasant. You must have hit a generator. Give me a hand. Just a little more! Nate, move! It's no good. I'm gonna have to fix the power to get you out. You're gonna be okay? Yeah, I wish I'd brought something to read. Looks like the circuit breaker's on the top floor. Just sit tight, I'll take care of it. Great. Power's out and a girl's trapped. I swear to God, if there's a zombie around the next corner... ... ... ... Oh crap! Oh crap! A waste of bullets! I'm under! Ah Eu não sei o que é Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que é Não é ele. Não, não é ele! O que é isso? Não tenho mais de shots. Ele deve ser morto. Não tem mais. Sweet Oh, yeah, not bad Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Down there Oh, come on This is This is You hear it? This is This is Shoot, yeah Nope Nope Oh 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 Oh, yeah Oh 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 How am I doing next here? Bye Oh I'm the dick again Oh Oh Oh, shut up Oh 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 Almost there, come on She goes Oh, I think you're liking this a bit too much You Oh Oh Yes Oh 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 Ok. Onde está o caminho? Agora nós temos que encontrar o templo adequado. Bem, isso pode ser mais fácil de dizer do que feito. Não, diga-me sobre isso. Talvez nós podemos... Oh, bingo. Aqui está. É o que? Sim, tem que ser. O que no meio da toda a ferramenta e explosões. Fiquei a gente. Nate, isso é o mesmo lugar onde Lizarovitch está campando. Eu esperava que nós iríamos para a direção do outro lado. Bem, há momentos de desesperado, certo? Lizarovitch está encontrado em Sector 18. Ah, cria-p. Tem chance que isso é Sector 19? Fiquei a cidade, encontrei ele e peguei ele. Son de... B***. Certo, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Oh, f***, onde você está indo? Você é um d***. F***, você é um d***. Get up there! Jesus. What are they doing here? Oh, God, this is it. Damn it! How the hell do we get across? Oh, God, be careful. Holy shit. Oh, crap. Here, I've got you. Give me your hand. Just go! Oof. Right behind you, go! Fuck off! Up! Up! Why can't I jump up? Oh, fucking dead. What's going on? I'm compressing! Oh! Get it. Jump. Yeah, let's fall down. Where the fuck? What the fuck? The deck. Hide. Oh! Oh, fucking... Fucking ghost helicopter! No chance. Oh, bollocks! Where's that bloke on! Oh! Oh! What's that bloke on? Eu acho que vou pegar uma espadinha. Onde está ele? Onde está ele? Aqui. Oh f***, eu não sabia que isso era tão alto. Oh, eu tinha dois 7-0. Deve. F***, sim. It's him. We'll see about that. What's happened to me good gun? Me, Lou. Oh, God. No, no, no. Not the enemy. Oh, it's dark. Fucking come on. Reloading. Oh, I see it. What? Don't play right there. I'm dead. Oh, shit. What the hell are they doing? This isn't good. I won't be doing it much good. Oh, fuck. Another play. Oh, fuck. Oh, fuck. Hi. We were, we were almost in that. This way. Come on. Guess we caught this hotel in the down season, huh? Ha ha. Come on. Make that jump. Yep. Oh, f***! Oh! Oh! Basically, é isso! Ah! Play nice! Aqui! 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 Como vai? Oh. Um bairro! Certo! Sim, me diga. Os lindos lindos vão acolher. Falei para nós. Oh, é isso aí. Um... 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 O que era? Era o que era? Foi ali! Foi ali! Onde? Foi lá? Certo! Onde? Vamos ver em casa? O que é isso? Oh, não that one Not that one Passa no People like that Ah, bollocks Oh, hang on No more bullets Hi Bollocks That was a couple Yeah Oh, bollocks I need more bullets Ow That was it That was it Oh, go Oh, go Oh, go Oh, go Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, c'mon Ai, c'mon Yeah, yeah C'mon, reloading Dickhead Oh Oh, c'mon Let's go, no I'm going to win that You're through Quick Come on Nice Ah, something on this Get in No way Okay Okay, we're all clear Pretty much I'm back I'm back Okay Oh, that door Okay Oh What the fuck? Yeah See anything up there? Come on, this way These are resistance fighters Do you see that? Just come on We have to hurry We should be safe in here Oh Cool 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 Let's go O que é isso, hein? Você trouxe nos direto para a porta. Então, eu acho que não é uma coincidência que terminamos aqui? Não, não exatamente. Deus, você é um ass. Ok, só que é que você está fazendo, de qualquer forma? Você vê aquele símbolo lá embaixo? É chamado de Cintamani Stone. Nade? É um grande ross-sapphire. É custo milhares. Então, eu vou me dizer isso. Você está competindo com um psíquopatista de guerra contra uma espécie de mistura? Quando você diz assim, parece que é um pouco loucura. Obrigado pela sua entrada, Jeff. E é suponhado em este templo? Bem, não. A espécie não está aqui. Ei, olha isso. Não? Não, está em Shambala. Shambala? Sim, sabe, Shangri-La. Posso eu ter uma palavra com você? Darlene. O segundo tempo, talvez nós devemos continuar a conversa dentro. Boa ideia. Vamos lá. Ok, nós devemos salvar aqui para agora. Isso não adiciona, Nate. Lazarevich não pode ir atrás do dinheiro. Ele não precisa. Você está perdendo algo. Vamos, nós não temos o dia todo. Você também está aqui. Promete-me, você vai ficar puto. Nós vamos voltar. Famosos últimos palavras. Bem, isso é mais como isso. Você não acha que eles são um marido, você? Você não é um marido. Eu preciso de um brilhante. Vamos lá. Olha lá. Sim, vamos lá. Isso é definitivamente o templo certo. Parece que o Chinzaman está indo ao lado. Deve ter uma entrada hidden aqui em algum lugar. Eu já vi esse cara antes. Eu não vou. Isso parece que pode ser worth something to do com os braços. Sim, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu preciso chegar ali. Mas como? O que é isso? 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 Onde está o que está abrindo? Bastante estranho, mas... Seja... Aí... Isso faz algo? Onde está? Onde está? Onde está? Bem, tecnicamente eu fiz isso. Estarei lá. O que você acha? Você ganha? Mulheres primeiro. Se você diz assim. Eu não sou claustrofóbico. É algo bem. Você sabe, é meio românico aqui. Tudo bem. Onde tem os chocolates e flores? Você nunca era uma garota de chocolate e flores. Oh, você conhece-me tão bem. Você não vai ficar tão caindo em um pequeno, escuro, 20 metros no fundo, é você? Provavelmente. Um pouco de descanso. Tudo bem, eu venho. Um pequeno descanso. Sim, talvez eu... Não me engano. O que você faz com isso? Parece que é algum tipo de árvore. E o que tem que fazer com a pintamanos? Você tem mim? Está abrindo aqui. Ok. Oh. Ah. 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 Oh. Eu estou fazendo uma granada! Ok, o que agora? Eu tenho que sair daqui É isso? Sim! Oh, f***! Oh, f***! Oh! Oh, maravilhoso! O que é aquele som? Há, há, nós fizemos! Vamos sair daqui! A vida ainda está flutuando antes de mim Muito fácil! Ok, vamos, segui-me! Pô! Eu estou com medo! O que é que você faz! Bloody hell Ah, isso deve ser o lugar O que é isso? Isso parece familiar! Sim, parece que... O que é isso? É isso? Uh-huh! Essas luzes devem ser ativados! Oh, o que? O que? O que? O que?